Amores, no vídeo de hoje eu queria falar de 10 calçados que você pode usar com vestidos. E claro, não vai errar, não vai ter insegurança. Eu acredito que esses 10, ou um dos 10, você vai concordar comigo, mas não é só isso, tá? Eu quero que vocês pratiquem na casa de vocês, ok? Bem-vinda de volta ao meu canal, bem-vinda pra você que está aqui comigo 3, 4 vezes na semana. Pra você que me descobriu, meu nome é Letícia Oliveira. Espero ajudar, inspirar, motivar você com o vídeo de hoje. Primeiro calçado, claro, o escarpão. Lê, escarpão combina, por exemplo, com vestido longo? Combina com vestido longo? Fica lindo no inverno, inclusive, com vestido longo. Óbvio, eu amo com midi ou acima do joelho, ou um palmo acima do joelho. Midi, né? Como eu falei pra vocês. Até mesmo o longo. Tem muitas mulheres que têm insegurança de usar vestido com escarpão. O que eu sempre falo, e dou uma dica que eu amo, quando eu vou usar com longo, por exemplo, o vestido é um floral e tem um fundo escuro. Eu procuro colocar um escarpão escuro. Só pra ficar ali, camuflado, sabe? Ele não chamar tanto a atenção. Mas eu acho tão chique quando o longo aparece ali, o biquinho do escarpão. É possível usar escarpão com vestido longo, aliás, com vários vestidos também. Outro calçado que é maior mito, e tem gente que não acha que fica legal com vestido. Tênis. Ih, gente, é coringa. Amo vestido midi com tênis. Gente, quando eu falo vestido, você pode usar com qualquer tamanho de vestido, ok? Você precisa se sentir bem e, de repente, usar aí algumas dicas que eu dou, por exemplo, para as baixinhas. Na descrição deste vídeo tem link pra playlist das baixinhas, tá? Tem vestido com tênis, tem midi pra baixinha, tem um monte de coisa pra baixinha, beleza? Longo pra baixinha também. Agora, é mais uma dica que eu dou quando eu quero usar longo com tênis. Normalmente, eu gosto de camuflar, tá, gente? É um tênis branco, então eu procuro colocar um vestido mais claro. Nunca claro com preto, porque chama atenção e eu não gosto. Eu sempre faço essa brincadeirinha, igual eu falei no primeiro exemplo. Mas é muito possível. E sim, é um calçado que combina demais com qualquer vestido. Bota com... Errou! Bota com tênis, não. Bota com vestido é possível. Sim, dá, mas usa quem quer, tá, beleza? Por exemplo, um vestido curto com uma bota de cano alto é sempre essencial pra uma baixinha. A bota pode ser da cor da sua pele ou da cor do seu vestido. Fica aí aparecendo um pouquinho de pele, mas estou falando daquela de cano altíssimo, que passa do joelho. Isso alonga a gente visualmente, ok, meninas? E aí, claro, também não estou falando de um micro vestido. Isso aí é tudo de acordo com você, com seu estilo, com seu gosto. Eu gosto muito de midi com bota. E a midi vai cobrir, não é mesmo? A bota e fica uma cor só, tá? As botas de cano curto ficam lindas com vestidos longos. Também faço o truque da camuflagem. Bota da mesma cor do meu vestido longo. Sem salto? Claro que dá. A única coisa que eu não uso é a bota de cano curto com tamanho midi, com vestido midi. Isso me achata visualmente. Eu abro mão. A não ser que eu coloque uma minha calça aí pra fazer uma ligação do midi com a bota, ok, gente? Mas as de cano altíssimo são lindas com vestido midi longo. As de cano curto são lindas com longo, com vestido um pouco acima do seu joelho também, ok? Eu evito a midi, mas você pode usar o vestido midi, melhor dizendo, com uma bota de cano curto se você é alta. Fica lindo, fica maravilhoso, fica perfeito. Abuso de botas com vestidos, minha amiga. Quarto calçado é a Alpa Agarta. Ela é muito clássica. Primavera, verão. Apesar da gente já estar no outono indo pro inverno, não é, meninas? Mas é um calçado tão prático. Ela me lembra muito sapatilhas, porém ela é um pouco mais despojada. Eu tenho uma que é toda trabalhada de palha no solado. É muito bonito e tem listras. A minha tem estampa, mas é uma estampa muito delicada. E normalmente eu uso com vestidos acima do joelho, ok? Nada impede de você usar com longo e midi. Até porque a minha Alpa Agarta é da cor da pele, então ela some. Posso usar com vestido midi também. Mas é sim, um ótimo calçado, primavera, verão. Ah, gente, outono também, porque aqui o outono só agora tá esfriando no início de junho, no caso, né? Poderia ter usado muito antes uma Alpa Agarta em qualquer look do dia com vestido. Então é possível e sim, é bonito. Meu calçado favorito é o quinto calçado rasteiras. E, minha amiga, eu tenho certeza que eu tenho muita telespectadora, se não a maioria, que usa seu vestido com rasteira. É ou não é? Longo, então? Eu tenho duas cores da pele, gente. E eu só penso nelas quando eu vou colocar um midi no verão, não é mesmo? Um longo no verão. Não tô nem aí. Rasteira, não tem nem muito o que falar. Usem muito rasteira com os seus vestidos. Sexto calçado super combina com vestido sandálias do peito do pé livre, né? Ou trançada, mas de salto agulha, salto mais fino. Pode ter meia pata pra ser confortável, como sem meia pata. É porque hoje em dia as sandálias estão mais delicadas, né, gente? É uma tira no tornozelo, tira nos dedinhos o salto e acabou. Não tem mais nada, não é mesmo? Claro, é possível. E principalmente as baixas, porque a gente fica mais longa visualmente com sandálias de salto. Fica elegante, fica estiloso, fica despojado. Você pode colocar com vestido longo pra ir numa festa. Aliás, é uma combinação perfeita. Sandálias delicadas com vestido longo pra qualquer tipo de festa. É certo. É uma escolha muito certa, rápida e prática. Calçado queridíssimo de verão é o meu sétimo calçado. Espadrilli. É a Anabella, né? Eu tenho muita telespectadora que ama a Anabella. Gente, amo tanto com vestidos florais. Não, não estou dizendo que é só com vestido floral, tá? Mas tem gente que ama especificamente. Eu amo especificamente com vestido floral. Mas é uma sandália tão bonita, né, gente? Tão verão, tão primavera. Longo, midi e curto, ok? Espadrilli combina com qualquer vestido que você tem aí na sua casa. Mas, Lê, e as de salto grosso? Claro, minha amiga. Meu oitavo calçado. O salto bloco é o salto do momento. É o salto queridinho de todas as mulheres. Por quê? Traz conforto. Traz segurança na hora de andar de salto. Estou falando de salto bloco pequenininho. Estou do médio. Estou falando também do grandão. Tem mulher que ama, né, gente? Cada um no seu quadrado. Eu amo com midi. Principalmente o salto bloco menorzinho. Fica muito elegante. Estiloso. Sofisticado. E é um calçado que combina com vestido? Sim. Quem disse que vestido e mule não pode? É o meu nono calçado. Deve. Na verdade, gente. Tem mulheres que não gostam de mule porque não se sentem confortáveis. Ou simplesmente. Não tem nada a ver com o seu estilo. Isso é normal. Você é estilosa de outro jeito. Mas existem mulheres aqui no meu canal que amam tendência. Amam moda. E sabe que a mule é um calçado bem estilosinho, né? Pra aquela pessoa que ama ousar. Com vestido midi é muito lindo, gente. É maravilhoso. Com longo também. Eu não gosto com longo. Eu gosto com vestido um pouco mais curto. Dois dedos acima do meu joelho. Ou midi. Mas mule você pode usar. Quer usar com longo? Faz essa camuflagem. Igual eu falei lá no início. Usa com cor semelhante do seu vestido. Fica muito bonito, gente. Fica elegante, sofisticado e você vai arrasar. E claro, a décima... Ah, décima não. O décimo calçado. A nossa boa velha amiga sapatilha. Amo longo com sapatilha. Eu uso muito longo com sapatilha. Gosto pra caramba. Mas também amo sapatilha com qualquer tamanho de vestido. Ah, gente. Sapatilha é prática demais, né? Tem sapatilha que deixa o nosso look tão elegante. Se ela for invernizada. Se ela tiver pedraria. Se ela tiver um laço bonito. Uma cor diferente. Uma sapatilha pink, por exemplo. É tão bonito. Você pode colocar um look totalmente branco e uma sapatilha pink. Fica tão estiloso. É, gente. É só não ter medo. Gostaram dos dez calçados? Você tem tantas opções pra usar com seus vestidos, gente. Só dez pares. Acho que a gente não precisa de mais nada, né? Afinal, acho que a gente compra demais. A gente poderia ter um guarda-roupa mais econômico. É ou não é? Principalmente o de calçados. Beijo. A gente se vê no próximo vídeo, se Deus permitir. Tchau.